Como vocês veem o cenário musical, não dizia artístico que abrange muita coisa no Brasil, mas o cenário musical como vocês projetam em um ser bonzinho daqui a 10 anos? Eu vejo com os olhos, porque até a Fender eu compartilhei ontem no Facebook numa reportagem do Sr. David Cargold falando sobre o presidente da Fender que nos últimos dois anos ele percebeu o contrário das pessoas falavam. No momento de venda das palavras, por conta das mulheres. Que é uma coisa que eu já falo há muito tempo para fabricantes de ditada nacional, inclusive, para colocar mais as mulheres. E uma porque a gente vive um momento, talvez lá atrás fosse outro momento, mas esse momento atual é onde todos os gêneros, os sexos, estão para fazer os mesmos serviços. E a gente está vendo que até as mulheres substituem melhor os homens em alguns serviços. E para tocar um instrumento musical, eu vejo algumas mulheres tocando, é que não tem tanta mulher tocando, comparado ao que tem de homem. E isso é uma coisa que eu já tinha pensado para trás. Se você pensar que metade vai, uma conta rápida, a maioridade da população é mulher e essas não estão inseridas no mercado, quer dizer que dá para dobrar suas vendas. Isso pensando comercialmente, como uma fábrica de ditada e tal. E com certeza muitas dessas mulheres vão fazer bem feito, porque tem muitas mulheres. Eu sigo a Oriante, já tive contato com a equipe dela, porque é uma que toca muito. Aqui no Brasil nós temos umas meninas que tocam muito também. E o presidente da Fender falou isso, que as mulheres aos poucos sendo inseridas e fazendo parte da... Aumentando a venda para os homens meio que estagnou, mas é justamente o descimento também das mulheres. Tem muito o que avançar. Então eu tenho certeza que a hora que todo mundo entender isso, ele vai. Porque se você já tem uma empresa grande notando isso, as outras vão vir na esteira. Legal. Com certeza tem um... E mesmo, falando em geral, né? Ah, tem o Guitar Hero. Eu falo bastante que realmente era algo que incentivava a venda de guitarras. Mas em compensação, tem um monte de pequenos movimentos de música na internet que usa a guitarra. E a gente não precisa, talvez hoje seria ótimo. Porque de tempos e tempos apareciam, né? Mas mesmo que não apareça mais, eu acho que o mercado está indo para um ponto bacana. Musicalmente, o mercado passou por um período complicado, afeta também a partir dos instrumentos. do mercado. Mas até essas reportagens que saíram sobre Gibson, Fender, PMS, eram análises simplistas do mercado. Muito superficiais. Totalmente superficiais. Que pegavam o mercado como três empresas. Então, mesmo que essas empresas tenham diminuído, que é o que a gente está ouvindo, ou o contrário da Fender. Mas mesmo que essas empresas tivessem diminuído, não quer dizer que todo mundo começou a vender menos guitarras. Então, se você pegar os anos 60, 70, quando a guitarra era o ápice do rock and roll, ou dos anos 80, com os outros movimentos que vieram musicais, você vai ver que naquela época, mesmo estando no ápice, vendia menos guitarras do que hoje. Por que vende essa? Então, a Ásia, hoje, produz muito mais quantidade de guitarras do que jamais se produziu. E essas guitarras estão invadindo o mundo inteiro. E são essas guitarras, justamente, que a gente falou que são acessíveis para todo mundo. O cara que não quer poder ter uma guitarra, vai comprar uma guitarra asiática e customiza. Daí, a gente voltou para o início do nosso contrário. A customização. Eu, particularmente, acho que... Bom... Meio que complementando o que o médico falou. Não dá para achar que, porque a Land Rover está com um problema financeiro, ninguém mais vai comprar carro. E aí, as análises de mercado meio que apontavam nisso. Olha, a Gibson está em dificuldade financeira, o Rock morreu, a gente já ouviu isso. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Tem uma... Eu costumo... Eu trabalho como músico profissional, com diversos artistas. E aí, eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla. Não só da parte do instrumento, mas eu acho que isso se aplica também ao cenário da música como um todo. Da questão do show, do palco, desse lado mais prático também. A coisa se desenvolve em ciclos. Nem todos a gente acha legal. Nem todos a gente gosta. Como eles... A forma como eles se desenvolvem. Mas, já falaram... Vou dar um exemplo. Já falaram que o Rock morreu. Então... E o Rock... O Rock foi... Eu acho que mudou. A gente não precisa mais... Hoje a gente não tem mais a figura do Guitar Hero, por exemplo, para se associar a uma guitarra. Mas a gente tem outros núcleos. Hoje são vários outros Guitar Hero que estão por aí. Não tem mais o Guitar Hero do determinado país, não tem mais estilo. Mas tem o Guitar Hero da sua área, do seu pai. Sim, sim. Aquele cara que está ali e que de alguma maneira incentiva. O instrumento em si acabou mudando. E até o Guitar Hero não necessariamente vai ser um homem. Pode ser um homem ou uma mulher. Isso... Isso tende a mudar. São coisas que a gente não... Quando você faz parte da história fica difícil. Você vê lá de lado de fora. E eu acho que tende a melhorar. No cenário... O cenário musical, por exemplo... No cenário musical prático. Vê se eu falar da questão da... Da linha de frente, do palco, do show. Eu também... Eu acho que é... Consenso que a gente vive num momento complicado culturalmente falando nesse sentido. Mas eu já observo agora uma mudança com relação a isso. Né? Em relação a... Como é que o público encara isso. Já deu uma série saturada, sabe? É como... É como você oferecer uma... Uma tigela enorme de grão de bico. Não dá pra comer. Você come um pouco, mas já deu. Né? E as pessoas procuram novas coisas. Essas novas manifestações ainda estão ligadas ao instrumento. Ainda estão ligadas a tudo isso. E na... E na questão da... Da indústria... Do lado de cá, né? Da... Da produção de instrumentos. Da produção de insumos. Esse tipo de coisa. A gente também... É... 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 Parte disso... Por conta de... De como... A... Esses fabricantes têm se desenvolvido. Né? Olha a história da Malabori, por exemplo. É... É... Nesses últimos 15 anos aí. Que aconteceu. É... Então resolveu uma postura... Adotar uma postura diferente de mercado. Vamos lá. Vamos desenvolver produtos. Vamos. É difícil é. Mas vamos lá. Né? É... Você sabe disso? É... Você comentou antes. É... A distância que havia, por exemplo, entre... Se só tinha o pior ou o que você não conseguia. O instrumento era o quê? Ou... Ou esse aí. Né? De qualquer jeito. Ou o que você nunca vai conseguir chegar a ter. Né? Hoje não. A gente tem... É... O mercado se adaptou a isso. E... E isso trouxe mais gente. É impossível a se dizer que... Né? Que... Não trouxe mais... Não trouxe mais... Pessoas. Mais artistas. Mais conteúdo. Né? Mais coisas dentro do curso. E facilitou bastante também. As mídias sociais estão aí. Né? Se por um lado... Atrapalhou. Você acha de tudo. Se for pensar em termos de gravadora. Que era quem investia pesado. Mudou, pô. Mudou o mercado. Mudou o mercado. Mudou. Mudou a lógica de muita coisa. E a gente ainda tá... E a gente ainda tá... É... Tentando entender isso. Como é que... Poxa. Pô. Então não existe mais álbum. Não existe mais disco. E a gravadora. E a turnê mundial. A turnê mundial. Às vezes acontece numa live. Olha isso aqui. E é uma coisa interessante que a guitarra. Ela... Ela tem uma representação de... Não é só... Ela não é uma coisa... É... Ela por si só. Ela representa muita coisa. Né? Então você pode ver que... A pessoa vai fazer um comercial. Alguma coisa. No quarto adolescente é uma guitarra. Alguma coisa. É uma referência. Né? Assim como uma Harder Apeson não é só uma moto. Ou uma moto. Estil. Um Harder Apeson não é só uma moto. Ela representa liberdade. Estil. Uma coisa que havia. Estil. A guitarra também. E até eu vejo que as duas coisas têm a ver. É pelo menos. Pra mim que gosta de moto. de guitarra. É... A guitarra ela representa muita coisa. Né? E... E ela vai continuar representando. Ela já tá assim há mais 50 anos. Ou 60 anos. Ah. E ela vai continuar assim. E você pode ver que não existe nenhum produto. É... A nível... Mundial. Ou de tudo quanto de tipo de produto. tudo que não tenha mudado as guitarras icônicas são as mesmas dos anos 50 isso é uma coisa muito doida o maestrato ainda é você ainda quer daquela daquele jeito eu por exemplo gosto muito do Marcio de telecasters eu acho uma guitarras que dá pra você fazer muita coisa com ela às vezes até mais versátil do que o maestrato em questões de customização e tal e a primeira que estava ah controvérsias mas vamos colocar a broadcaster com aquela com aquele símbolo na ponte lá meu o cara não tinha ideia a que ponto isso ia chegar e tem muito mais uma caminhada boa ao desconhecido como é que o piso vai dar e uma é o eterno eu acho acho que a guitarra nunca vai deixar de ser a guitarra e nunca vai ser substituída por uma guitarra sem corda vai ter um dia mas ela não vai se expulsar e ela ainda vai estar baseada numa guitarra ainda vai ser uma guitarra eu acho que vai mudar aonde você vai plugar a tua guitarra como você vai usar você tinha que ter um amplificador sim por isso você liga até no celular mas isso ainda vai mudar nossa mas eu acho que o design da guitarra e o básico da guitarra não vai mudar é...